Música Fulizando o vento mais parado Cada foda de dois ganho vinte e quatro Gosto de acabar mais cedo Pois cedo amanhece o dia Regressar a meu mucambo Rever os meus meninos e abraçar a Maria Não vejo desdouro nenhum Viver na lama apanhando o caranguejo Mas os meninos lá de casa são modernos E sinto não sereis do seu desejo Mas cabe a gente como chefe de família Dar a eles a educação Para quando crescerem ter orgulho dos seus pais E ser um cindela da nação Siricaú do Goiá do Cebado Caçua bem cheio, me deixa zangado Siricaú do Goiá do Cebado Caçua bem cheio, me deixa zangado Siricaú do Goiá do Cebado Caçua bem cheio, me deixa zangado Siricaú do Goiá do Cebado Caçua bem cheio, me deixa zangado Quando me zango vendo mais barato Cada foda de doze ponho vinte e quatro Gosto de acabar mais cedo Pois cedo amanhece o dia Regressar a meu mucambo Revero meus meninos e abraça a Maria Não vejo desdouro nenhum Viver na lama apanhando caranguejo Mas os meninos lá de casa são modernos E sinto não serei do seu desejo Mas cabe a gente como chefe de família Dar a eles a educação Para quando crescerem ter orgulho dos seus pais E ser um cindela da nação Siricaú do Goiá do Cebado Caçua bem cheio, me deixa zangado Siricaú do Goiá do Cebado Caçua bem cheio, me deixa zangado